Mais notícias boas para o Capixaba. Essa semana, eu e a bancada Capixaba estivemos reunidos no Ministério do Desenvolvimento Regional com o ministro Gustavo Canuto, que nos garantiu a verba de mais de 400 milhões para as obras de macrodrenagem que vai beneficiar os municípios de Vila Velha, Viana, Cariacica e Colatina. E assim, acabar com aquela calamidade no período das chuvas. E assim, acabar com o sofrimento dos nossos queridos Capixabas.